E aí pessoal, bem mais no vídeo do canal, estamos aqui pessoal com a feira de gado Já que não foi esquecido de se inscrever, deixa o link que é rio demais Vamos pesquisar o preço daqui a pouco, beleza? Feira movimentada Vamos descer aqui e perguntar o valor do gado Já estamos fechando toda essa 5ª feira, uma arrastada de cachoeirinha, Pernambuco, beleza? Manda um abraço aí para o nosso parceiro Sérgio, se você tiver presente de café em açúcar, aqui por mim Está aparecendo aí o contato, beleza? Só entrar em contato com ele, que ele vai passar os valores e o direitinho a vocês aqui Toda a informação que você precisa, beleza? Vamos descer aqui e começar a pesquisar o preço No via No viazinho, quanto é o preço da no via? 2,3 mil 2,3 mil Mas tem preço ainda, aqui tem preço aí Olha, e aí é que é um bocado ainda 2,3 mil 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 E o garrote? 3,4 mil 3,4 mil Mas tem preço ainda, quer isso aí? Olha aí Tem preço Tem preço Tem preço Se você quiser precisar Olha, meu padrão Valeu 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 E aí 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 o Zerram bonito aqui o Renanório Pintado, o João gosta de assistir os vídeos de Renanório Pintado carinha bonita aí, quanto aí? 5900 5900, esse é o Renanório Pintado né pessoal daí, bonita demais e esse outro? 6700 6700 obrigado a esse, valeu o senhor pede quanto? 2800 vai aqui no preço né? 2800 dá pelo menos para comer um leitinho com os coelho, dá? os coelho, os coelho, os coelho, olha aí os coelho que ele dá, ele diz que dá obrigado Olha aí, o que é bonito aqui, agora aí é bonito, vem para aí, o Lenore pintado. Olha aí, pessoal, o dono não está aqui não, o menino que saiu aqui agora não é dele não, é do outro rapaz. Deve ser uma média aí de R$2,700 a R$3.000, um pelo outro, nessa fase. Deve ser nessa média aí, de R$2,700 a R$3.000, um pelo outro. Uma vaquinha parida, uma vaquinha parida. O senhor faz o quanto? R$3,800. R$3,800? Parida, leite pingando, pingando leite. Obrigado. Quantas vaquinhas, morena? R$4,800. R$4,800. Parida, né? R$4,800. Esse é o bisão dela? R$4,800. Quanto litro leite, mais ou menos? Sabão base do leite? R$2,800. R$2,800. Obrigado. Valeu. E aí, uma vaquinha. É de senhor essa vaca, é? É de senhor. Ela foi vendida? Não. Não foi vendida, gente. Uma viga, a princesa, hein? Obrigado, vamos lá. Olha aí. Deserrada. Tá com dois. R$6,800. 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 R$6,800 é... Obrigado. R$6,800. 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 Parei a menor. R$6,800. 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 O senhor pede quanto? R$2,800. R$2,800. R$6,800. R$6,800. Um casal não, uma chã fêmea. R$6,800. R$6,800. Obrigado. Olha lá aí. Hoje ele tá com uma raquinha leiteira. R$6,800. Olha. R$6,800. 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 R$5,800. R$5,800. R$6,800. Boa de leite? R$6,800. Fui de primeira crie. Primeira crie, né? Dá pra comer um leite? Dá pra comer um leite? Não, dá nega de oito. Olha aí. Dá pra alimentar um bezerro e ainda dá pra comer um coisinho com leite? É, tranquilo. Olha aqui, arrumado. Olha eles. Olha aí, eles. Aqui. Aqui. Bezerra, Cazaro. Aí, bezerrinho. O que aconteceu, Pedri? 3,100. 3,100? 3,800. 3,100 e 3,800. Fica uma coisinha ainda, não é? Vai, vai. Fica uma coisinha. Obrigado. Obrigado. Desce aqui, aí. Aí, muita gente pergunta porque eu não filmo o rosto do servidor, né? Eu só filmo, pessoal. Quando eles permitem, né? Porque muita gente não gosta que filme. Aí, quando eles permitem, a gente filma. Aí, as duas erradinhas. Até, Maranhão, se quiser. A quanto? A 600 pelo outro. Tudo mais. Tudo mais, né? A 600 pelo outro. Tu tem algum contato para deixar para o pessoal? Pode dizer aí. 9,155, 7,183. 8,181. 8,181, né? Pronto. Só para a feira daqui do Cachoeirinha? Caruaru, capoeira, tudo. Pronto. Dá para o qualquer coisinho o pessoal vai ligar para tu, isso? Não. Valeu. Valeu. Cabo, caba safado. O pessoal pegou ali o contato do menino, que apesar de bezerro, é só entrar em contato com ele aí, beleza? Caruaru, capoeiras. Cachoeirinha que a gente quer. Ó, aqui em Cachoeirinha. Qual é o pessoal ali? Não, o peixe. Olha esse aqui, cadaquilo. E aí, beleza? Eu estou meninando a bezerra ele aqui, você quer a bezerra? Eu estou lhe respeitando, você quer que eu não goste, eu só estou escutando nem. Quer botar o homem aqui? Ó, vou encerrar. Vou encerrar com vocês. Ó, vai lá, ó, viu? Vou encerrar com o... É a parte de 1.300. É a parte de 1.300, senhor. É a parte da feira, é a parte da feira. Ó, vai lá. Os caras estão movendo, está aqui, né? Cheio. Agora eu vou vender de todo jeito. Agora eu vou vender de todo jeito. Dei 1.400. Dei, meu... 1.400, é? 1.400, eu estou pedindo. 1.400, você está pedindo. 1.400, eu estou pedindo. 1.400, eu estou pedindo. 1.400, eu estou pedindo. Assim, garantido. 1.400, eu estou pedindo. Vou perguntar se está Na pareinha pequena aqui Senhor, apete quanto? 4,600 Amiguinho, remocinho Mocinho de carro, já é? É, é Mocinho até de carro Obrigado E aí, Galico, beleza? Ah, quanto Galico aí? 5,900 e 6,300, né? Nenhuma passada no carro ainda não? Não Valeu, Galico É, 10 é o mesmo preço, né? Olha aí, pessoal 10 bezerro 6,600 da parede 6,600 da parede Tem esse moio aqui E aí, Ju? E aí, Ju? O próximo monte já? Não tem nada Aqui tem, velho Deixa eu pegar ali o contato deles ali Diz aí teu contato com a Favio 9591 9591 38, 17 38, 17, 481, né? Ué! Esse pé é só pra você ver só o lugar aí Vendo separado também e venda na parede também Ou só venda na parede? Venda na parede, na parede Só venda na parede, né? É Só venda na parede Aqui tá tudo brabo ainda, né? É E também se quiser comprar mais Vende E a coisa Pronto Quem quiser comprar aí Pronto, na hora Valeu, Iris Falou Oi, Rádio Deixa o Rádio aqui Deixa o Rádio aqui Ó o boi solto, ó o boi solto Tá lá Tá lá Filho da vaga O HCD tá feio por ali É isso aí, pessoal Vamos descendo pela aqui Vamos já finalizar o vídeo já Vamos comprar a ração agora Partir pra casa É isso aí, pessoal Quem for inscrito, se inscreva Deixa o like, roda bastante E até o próximo vídeo Faz o Pronto Tá lá E Dieser Cabeça Obrigado.